Eu já estou num barco porque estou no empreendimento Pé na Areia pra trazer pra vocês essa sensação maravilhosa que é viver na praia. E eu quero falar com você, investidor. Aqui são fleques pra quem quer rentabilizar e não ter dor de cabeça. Serão administrados pela House, a House que é uma empresa super forte em São Paulo, que administra empreendimentos. Então, gente, esse empreendimento aqui no Bessa, você não vai ter dor de cabeça. Você vai comprar, vai investir e vai poder rentabilizar. E o melhor, você vai conferir o vídeo completo, sem precisar sair de casa, de todos os detalhes desse empreendimento, daí do outro lado da sua telinha. Fica aí comigo! E aí, pessoal? Viram essa localização? Que maravilha! E essa semana do Pé na Areia está repleta e recheada de apartamentos maravilhosos. Pra você que quer estar com o pezinho na areia, a poucos metros do mar. E hoje eu trago o Felipe pra apresentar o projeto pra vocês. Muito obrigada, Felipe, por estar aqui conosco. Eu que agradeço na tua presença pra poder apresentar nossos imóveis a todos os seus clientes. E esse empreendimento, você já começa a ver aqui, ó, já é assim, você já sai do prêmio botando o pé na areia, né? Então, assim, a gente tem muitos clientes, Felipe, que têm esse sonho de investir no empreendimento pé na areia, de estar mais perto da praia possível. E por isso que eu disse, vou convidar a Alta até pelo trabalho que vocês estão fazendo hoje de uma pessoa. Os empreendimentos estão ficando impecáveis, né? Obrigado! E aí a gente sempre quer o melhor pros nossos clientes. Falando de localização, por que que você escolheu essa localização para esse empreendimento? Essa localização a gente escolheu particularmente... Primeiro, a gente já está na beira-mar do Bessa, no seu terceiro empreendimento pé na areia. Então, a gente foi vendo onde é que os clientes que buscam rentabilidade querem estar. Então, aqui está bem próximo aos bares, os principais bares do Bessa pé na areia. Então, o cliente quer ter algo que ele possa se hospedar, rentabilizar, e já está próximo de onde está realmente acontecendo o comércio, acontecendo todo o agito. Então, está numa localização bem próxima aos bares, ao caribesto, né? Então, uma parte bem turística da região. Então, é pé na areia, caribesto, aos bares. Então, para a rentabilidade também fica bem mais interessante a localização. Então, a gente buscou um local bem especial para esse terceiro empreendimento aí na beira-mar do Bessa. Eu tenho observado isso. O último empreendimento que vocês entregaram também foi nessa localização, né? É uma localização que está bem atrativa. Muitas construtoras concorrendo àquela localização ali por conta disso, né? É, a beira-mar do Bessa era mais residencial. Então, há alguns anos já vem vários empreendimentos. E os bares, os melhores bares de uma pessoa beira-mar estão no Bessa. Então, na rua atrás, a rua Luiz Henrique tem os bares noturnos. Então, onde tem bar noturno está ali na rua de trás. E os bares, os bares, a beira-mar estão todos ali. Então, começou essa questão do turismo correr para lá. Hoje, a gente tem o melhor hotel de uma pessoa que também é na beira-mar, que fica a 200 metros do Alto Marinho. Então, tudo está convergindo hoje ali para o Caribeça, né? Então, está concorrendo o espaço. É verdade. E falando aí para as pessoas que não conhecem a construtora Alta, você vê esse rapaz jovem, mas ele já tem uma bagagem, viu, gente? Tem vários empreendimentos que ele já construiu aí junto com a equipe dele. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua construtora. Lógico. A Alta já está há 10 anos no mercado. Então, a gente vem fazendo empreendimentos de alto padrão. Recentemente entregamos agora o Alta Mari. Tem o Alta Gard, que também está em construção. E o Alta Mari, que é um novo lançamento, que também está em obras. E a gente sempre busca localização, primeiro. Com a localização, a gente vem com um produto que agrega muito valor ao local. E aí, o resto é consequência. Então, a gente busca que nossos clientes estejam bem localizados com um produto de alto padrão, de alto nível. Para que ele tenha a rentabilidade. E também, se ele quiser morar ali, ele esteja muito bem localizado. Inclusive, foi uma das coisas que eu vi no Alta Gard, que tem gente que está morando. Eu fui para a entrega, a gente ficou maravilhoso. O empreendimento é melhor do que o book. Assim, surpreendeu. E aí, assim, você que está se interessando. Ah, eu estou gostando. É um empreendimento. No caso, esse que a gente está falando, são fletes. E se você gostar, a gente pode estar mostrando o empreendimento pronto. Para que você veja acabamento. A consultora já tem. E esse que entregou recentemente. Então, a gente faz aquele trabalho bem completo. De mostrar todos os detalhes. Para que o cliente tenha segurança na hora de comprar. E aí, falando agora de uma previsão de entrega. Porque quem está aí, já precisa saber. Porque quer investir. Quer saber quando é que vai conseguir rentabilizar. Qual o prazo de entrega desse empreendimento? O Alta Marinho, a previsão é final de 2024. Mas a gente está antecipando para o início de 2024. A gente está antecipando as obras. Para que os clientes que já compraram. E a gente ainda tem unidades. Eles já consigam rentabilizar antes. Então, tanto esse quanto o Alta Garde. Que é o que estamos em obras. A gente está antecipando de 6 a 10 meses as obras. As entregas. Ótimo. Vamos falar agora do projeto em si. Eu sei que é um projeto. Esse é um projeto de Leila, né? Isso. De Leila Azuis. Que sempre está aqui aparecendo. São vários projetos dela. Realmente, hoje Leila tem um nome muito forte no mercado. E os projetos cada vez mais diferenciados. O que eu falo muito para o pessoal que assiste a gente. Que é que João Pessoa vem crescendo. E com esse crescimento, melhorou muito o nível de construção. De projetos. E da experiência que as pessoas vão passar dentro do empreendimento. Eles hoje estão investindo muito, né, Filipe? Então, Leila é a nossa parceira número um de projetos. A gente sempre faz todos os nossos projetos com Leila. Uma arquiteta excepcional. De um talento. E também da simpatia de todo um conjunto. Que faz um projeto ser bem feito. Então, é um projeto que não é nem a quatro mãos. É a diversas mãos que ela tem. Não é só ela. É a equipe dela. Então, todo mundo converge muito bem. E João Pessoa hoje está crescendo bastante também na arquitetura. Vejo muita gente de fora. De em si. De outros estados. De construtoras que vêm a João Pessoa para ver o que está acontecendo aqui. Porque você vai em outros estados e não existe essa arquitetura que está sendo feita aqui. Então, todos os empreendimentos é meio que uma briga de quem é que vai fazer o mais bonito do que o outro. É verdade. E isso só faz crescer a nossa cidade. Então, pessoas do mundo todo vêm comprar João Pessoa. Porque João Pessoa hoje está crescendo muito. Está sendo descoberta ao mundo, digamos assim. E quando vê a arquitetura, aí não tem o que pensar. Então, é algo que todas as construtoras têm trabalhado muito bem nessa parte para agregar não só o seu empreendimento, a sua empresa, mas também, principalmente, a cidade. Verdade. Então, vamos mostrar aí esse empreendimento maravilhoso. Vamos começar pela fachada. A fachada do empreendimento. Isso. Toda a fachada do empreendimento a gente buscou fazer uma arquitetura mais limpa. Então, é tudo vidro. A gente não vê alvenarias. Só em algumas partes que tem alvenaria. Essa fachada é a nascente, né? É nascente. Pé na areia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. No outro sentido. Então, a gente vê tudo vidro. Então, tem essa sacadazinha. Puxa um pouquinho para o amadeirado. Dando essa ideia mais de casas. Muitas casas hoje estão sendo feitas dessa forma, com a sacadazinha e a madeira. A frente também tudo ali em vidro. E nossa característica que a gente trouxe aqui nos nossos empreendimentos que é a piscina com a borda de vidro, né? Ai, que lindo. Então, a gente tem essa piscina que tem um vidro. Então, abrega muito valor para que as pessoas que queiram rentabilizar. Hoje em dia, tudo é instagramável, né? Então, todo mundo quer tirar uma foto. Então, se hospedar aqui ou morar aqui e tirar uma foto. Então, isso é bem bacana. Prazer, uma experiência diferente para quem está aí. E assim, eu tenho visto. As fachadas de vocês são maravilhosas. A iluminação, né? É um vestimento muito... E iluminação também, que faz toda a diferença. A iluminação é o principal. Mas, cada empreendimento, a gente busca alguma coisa diferente. Ali, se uma alta marinha, pela localização e bem próximo do Iato Clube. Então, tem os barcos à vela. Então, a gente buscou também trazer uma vela na fachada. Que, à noite, principalmente, vai dar um charme diferenciado, né? Acho que essa imagem aqui dá para ver melhor. Pronto. Isso, gente. Então, à noite, ela vai trabalhar. Aqui é para dar a ideia das ondas do mar. E aqui, o barco à vela. Então, realmente, virar um ponto ali de referência no local. As metragens dos Fleds são de quanto a quanto? São de 17 a 20 metros, basicamente. 17 a 20 metros. Alguns um pouco maiores, mas, no geral, de 17 a 20 metros. E, assim, vocês que são os pioneiros, né? Em trazer aí a House, né? Isso. E acho que muitas pessoas que são aí de São Paulo, que, inclusive, o público grande de São Paulo que vem assistir nossos vídeos, São Paulo está batendo as paradas, viu? Então, conhece a House, né? Porque a House é muito forte lá. E você foi pioneiro em trazer a House para cá, para trazer essa praticidade. Explica um pouquinho do porquê que você trouxe. Qual foi a ideia e a necessidade que você viu? Excelente pergunta. Até uma curiosidade. Quando eu fui trazer a House para cá, algumas pessoas falaram, Felipe, você vai queimar seu empreendimento. Porque as pessoas querem administrar as unidades. Eu falei, elas querem porque elas não conhecem de outra forma. Então, ninguém conhecia a questão da House aqui. E a minha ideia foi, principalmente, manter o padrão do empreendimento. Para que tivesse alguém que seja capacitado, alguém que tivesse o know-how para gerir aquelas unidades. Então, você compra uma unidade, se você quiser morar, você mora. Se você quiser deixar para a locação, a House toma de conta. E não desvalorizar. Porque o que acontece muito, no geral, quando não se tem uma empresa com uma House, é que cada um bota um valor e aí vira uma bagunça, vira uma guerra com o vizinho. Então, a ideia era trazer uma empresa que organizasse isso. Foi realmente um sucesso. Hoje em dia, a gente viu que foi a decisão mais acertada. Então, os clientes compram as unidades e sabem que, se eles não vão morar, eles vão deixar para a locação e a House vai gerir. E não vai ter que ter a dor de cabeça que ele está gerindo ali. Ah, vou colocar no Airbnb. Então, eu vou ter que gerir. Chega lá, vai procurar, está aqui a casa, está sem pilha o controle. Então, acaba que fica um investimento que não é legal. Mas, com a House, esse problema não existe. Então, ela está lá trabalhando enquanto você está dormindo. E outra coisa, só para deixar bem claro, tem gente que não conhece. No caso, você fechando uma unidade, você tem a opção de morar, mas não de administrar. Não é isso, Felipe? Isso. Você teria que, fechando, adquirindo a unidade, o objetivo é isso. É ter mais praticidade para você. Você que não tem tempo de administrar, que não quer, que não é especialista nisso. Então, é você ter realmente esse braço que vai estar ali para fazer isso por você. Então, a gente tem um público muito direcionado, médicos, pessoas que trabalham, empresários que não têm tempo, mas que querem ter um rendimento. Vários clientes, quando a gente estava apresentando um produto, já administravam outras unidades e aí a gente vai conversando e ouvindo. Então, já ouvi muitas coisas do cliente que realmente acontece muito. A pilha do controle está sem funcionar. Então, você está na sexta-feira, de noite chega um hóspede lá, está sem funcionar a pilha. Pediu para a camareira lá, você pediu alguém para dar uma arrumada no quarto, a pessoa não foi. Então, chega lá o hóspede não está organizado. Então, acaba que se você não tem uma estrutura organizada, deixa de seu investimento. Você vai ter que ter uma dor de cabeça. Verdade. Então, a hóspede vem para resolver isso. É verdade. Então, assim, gente, tem essa proposta aí, por isso que eu quis trazer para vocês. A gente já tinha apresentado alguns flats, né? Uma outra proposta de cada um administrar. Não tinha empresa fixa, né? A não ser que você contrate uma empresa por fora. Mas aqui a proposta, ela é diferente. Por isso que eu trouxe o Felipe para apresentar para vocês, que inclusive está sendo bem aceita. Várias pessoas, eu vendi, a gente vendeu aqui e vendemos para pessoas, empresário, médico, que não tem tempo realmente e que, assim, viu muito valor nessa proposta da housing. E como diz, tem um público certo, né? Que vai querer e tem aquele que gosta. Exato. E aí fica a critério, né? Mas aqui, se você investir, é com esse objetivo. Você pode usar nos dias que você quiser, mas alugar é só com a housing. Eu gosto de explanar bem porque a gente deixa isso bem claro. Com a maioria dos nossos crescimentos fora, eu não teria nem como eles adicionarem. A gente vende, acho que 80% do, tanto desse quanto do alto agarra, pessoas fora do Estado e muitos fora do Brasil. Então, não teria um tempo para administrar. Para estar administrando. Mas, obviamente, tem gente que gosta de administrar. É verdade, com certeza. Vamos falar agora do projeto em si. O que é que tem nas áreas de lazer desse empreendimento, para depois a gente entrar na planta? Vou botar aqui. Vamos lá. E agora, gente, vamos falar do que tem no empreendimento de área de lazer, que, inclusive, tem bastante opções aqui, viu, para vocês. Então, entrando na recepção, a gente já vai ter uma conveniência, né, que é bem prática para quem quer. Cidade normalmente não precisa sair para ir numa conveniência. Então, aqui você já compra a sua água, vai ter lá uma tegra também de vinho, você já compra o seu vinho, vai comprar alguma refeição rápida. Tudo no próprio empreendimento. Então, tem a comodidade. E até a recepção, tudo já equipado, pensando na questão de hotelaria. Então, você tem um apartamento, mas que funciona também como um hotel. Tudo já preparado. Uma academia bacana, equipada, decorada, para... Se você não quiser fazer atividade na rua, ali na praia, você faz aqui no ar-condicionado. Eita, essa piscina é perfeita. Aqui é o ponto alto aqui do nosso... A cereja do bolo, a cereja do bolo para você. Então, a piscina, toda a borda dela é em vidro. Então, você está lá, outra pessoa tira a foto, você mesmo tira a foto. Então, pega o mar inteiro e ainda pega o vidro. Então, é algo que agrega valor, gera uma experiência... Muito bom. Que é algo diferente, né? Então, a noite também iluminada, o sunset. Gera uma experiência bem agradável. No alto do prédio, no vento, na praia, o barulho do mar. E ainda tem esse bar bem bacana. Então, é uma área gostosa de se ficar, né? De tomar ali um vinho. Você comprou o vinho lá embaixo e ainda toma aqui em cima. Tem um espaço também para a casa, gerar eventos. Você já tem preparado para botar uma banda. Então, fazer o seu e o sua festa, digamos assim, lá. Também tem a lavanderia compartilhada. Então, todos os empreendimentos... E já é um modelo novo, né? Que as pessoas querem praticidade. Tem que ser compartilhado. Então, você tem a lavanderia aqui pronta. Você não tem que ter só a máquina de lavar, o seu custo que não quebra. Você tem que comprar outra máquina, porque o preço do concerto é outra nova. Então, você tem aqui toda ela já estruturada para todo mundo. Bicicletário, tem que ter bicicletas compartilhadas. Vocês já vão entregar com a bicicleta? Já com a bicicleta. Ah, legal. Então, se você é morador, se você é office, qualquer recurso, sei lá, bloqueio, cadastro lá, você pega essa bicicleta e leva. Aqui, gente, o pessoal anda muito de bike, né? João, o pessoal é uma cidade muito diurna, né? Exato. A gente vê que até, às vezes, tem dificuldade de ir para os restaurantes mais tardes da noite. Porque não tem muita opção. Tem um horário, assim, eu já saí uma vez da igreja, eu fui atrás de jantar no domingo, 10 horas, o bar do Cuspuz, por exemplo, fechou. Não, já estava fechando, fechou 10 horas. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Aqui não é uma cidade noturna, de uma pessoa é uma cidade diurna. O dia começa muito cedo, o sol nasce primeiro, e as pessoas praticam muita atividade física na praia. Então, andar de bike é algo que as pessoas utilizam muito, né? E aqui, não peça na rua de Tray, na própria rua da Gêmea de Figueiredo, até 8 horas da manhã é fechado, numa faixa, a gente também entra para o pessoal correr, na bicicleta. Então, já pensou, é uma cidade que o pessoal gosta muito de praticar atividade. É, atividade, é verdade. Aqui é a garagem, são vagas notativas. Qual o percentual das vagas notativas? Aqui ficou com 30%. Se uma pessoa perde pelo menos 25%, a gente conseguiu botar um pouco acima. 30%. Então, as vagas todos são notativas. Isso. E é engraçado que o altamaro que a gente entregou agora recentemente, não é para rentabilidade, não é essa pegada de hotel, digamos assim, de flat. são mais de moradia. Foram entregues já as unidades, estava até olhando hoje. Não tem nenhum carro lá, porque a maioria são as pessoas de fora. É. Então, quem é de fora não quer comprar um carro para deixar aqui. Ele prefere usar o Uber. E assim, como eu sempre falo aí nos meus vídeos, uma pessoa, eu acho tudo muito perto. 15 minutos só. Eu saio de casa do Bessa, venho para a Manaíra, 10 minutos, eu estou aqui. Então, assim, de Uber dá 10, 12 reais. Então, é como diz assim, o custo de carro, de gasolina, e manutenção, e PVA, tudo isso conta. E de uma pessoa, quando é muito longe, é 20 minutos. É. Então, eu estava vendo ontem, 6 horas da noite, horário de pico, do escritório da costura para a Cambonha, ou para lá, para o Altiplan, lá no final, 20 minutos com trânsito. Então, é tudo, quando é muito trânsito, é 20. E é uma das coisas, assim, que eu escuto muito dos clientes, que eu gosto de conversar, né? Quem me conhece, já veio aqui, sabe? Eu me sento muito com eles para conversar. E aí, eu vejo que uma das situações que eles passam, por isso que eles vêm em busca dessa qualidade de vida que tem de uma pessoa, é trânsito, querem ir para uma cidade mais calma, é a questão da praia, né? Que traz essa qualidade de vida, também a situação do clima, muita gente está saindo de outros estados por conta do clima, né? Aqui a gente tem esse clima maravilhoso, né? Que quase não chove, é um clima de vento, é muito bom. E tem algumas pessoas que vêm realmente porque são paraibanos, foram trabalhar fora e hoje querem voltar para a sua terra. E assim, são realmente os motivos maiores, né? Todos sempre com aquela em busca de uma melhor qualidade de vida e também de estar perto da praia, né? A praia traz isso, praia, eu acho que praia é sinônimo muito de qualidade de vida. Você, um custo baixo, você vai à praia, você toma água de coco, você toma banho de praia e é um lazer, um custo assim, super baixo para você. Então, a pessoa é assim, ela tem crescido muito pela, justamente, a qualidade de vida e o custo baixo. Então, não é só praia, tem cidades no Nordeste que tem uma praia muito bonita, mas só tem a praia. A pessoa tem a praia, mas tem uma gastronomia fortíssima, muito forte. A pessoa, todo o tempo, abre excelentes restaurantes, mas não fecha outro, ela continua aberta porque ela está crescendo e a gastronomia é muito forte, com preços acessíveis, tanto de praia como de restaurantes de alto padrão, Estrela Michelin, enfim, a pessoa está crescendo muito nisso. Ela tem a qualidade de vida, tem a praia, tem gastronomia, tem o que você fazer de dia, de noite, então, realmente, ela é completa. E ainda está no meio, né? Pouco tempo você está em Natal, você está em Recife, você está em Fernando de Noronha, naquele paraíso, você está tendo umas 3 horas daqui, pra Fernando de Noronha, você está... um feriado, o pessoal pode ir pra Bananeiras, é, Bananeiras, você está crescendo muito, pipa, então, assim, você está no meio, né? É uma cidade, e são coisas também que os clientes também pesquisam isso, eles olham isso também, porque eles geralmente ficam em dúvida, às vezes, de Maceió, Natal, de uma pessoa, então, eu vou dizer, meio que concorrentes, assim, só que acaba decidindo por uma pessoa, eu pergunto, por que você decidiu por uma pessoa? Não, porque uma pessoa está no meio, perto disso, é verdade, teve um cliente engraçado que ele, de São Paulo, todo ano, ele ia para um estado, num lugar do Nordeste, mas nunca tinha ouvido paraíba de uma pessoa, aí, estava em Natal, falou, vou a pipa, olhou lá no mapa, de uma pessoa, vou lá conhecer uma pessoa, veio na quinta, se apaixonou na sexta, comprou um apartamento, falou, ó, eu quero ficar aqui, vou morar aqui, porque você quer um paraíso, então, uma pessoa é diferenciada. E aí, vamos falar agora, tem mais coisa do empreendimento? As plantas. para a gente falar das plantas. Aqui no subsolo, tem os elevadores, as vagas, a lavanderia, o bicicletário, e um banheiro aqui no subsolo. São dois elevadores. dois elevadores, e as escadas, a gente pinta em formato de raia, que é para praticar esporte, ou na praia, ou no prédio, ou na escada. Gostei, eu sei. Quem mora em prédio, principalmente na pandemia, você acostuma muito a correr nas escadas. Minha irmã fazia muito isso, eu vim dessa escada. no télio, temos uma inclusa, então, uma inclusa aqui, para separar. Entrou, tem um bar, os banheiros, com a recepção, todo o hall. Aqui ao lado, tem a academia. Fechado o corredor aqui, mas é quem tem acesso aos apartamentos, ele desbloqueia com o digital. Certo. Entra pelo corredor, e sai lá na praia. Isso aqui é um apartamento garden? É, tem essa área. Cada um desses apartamentos tem essa área externa com a piscina privativa. No total, são quantos apartamentos no prédio? São 88. 88. Ainda tem unidades disponíveis garden? Não, tem uma cobertura. Tem uma cobertura. É. São os mais procurados, as coberturas e os gardens, né? Exato. Olha aí, gente, ainda tem uma cobertura. E tem os apartamentos, né? Os flats ainda. É, os flats no télio tem essa área externa, então fica um pouco maior, Que também não tem mais essas unidades, né? Só vai ter os de sítio. Exato. Certo. Aí você tem o acesso à praia ali. Deixa eu ver aqui. Por ali. Certo. As plantas que é o pavimento do tipo, né? Então, são 20 apartamentos por pavimento, então, de 17 a 20 metros. Esses são os frentes mar, que possuem 20,19 metros. Exato. No quarto pavimento tem as coberturas. Qual é a cobertura que está disponível para a gente apresentar? Essa aqui. Essa? É. Pronto, ela tem 61,32 metros. E tem só a piscina privativa com a porta do vidro. Uma de melal, frente e mar. E essa aqui é a Nascente Sul, né? É. Olha, show de bola. Ótima opção aí, viu? Para você que quer um penarema, cobertura frente e mar. É a última. E até a questão da rentabilidade com a house, ela pega por pesos. Então, por exemplo, essa unidade de cobertura, ela é que tem um peso maior. Então, quando é feito o rateio, então ela é quem mais vai ser distribuída. Entendi. Tem essa vantagem também. Aqui é a porta da cobertura. Então, saiu aqui os dois elevadores. Tem uma rampa, então, a gente fez um deck mais alto. Então, quem chegar aqui no deck, vai aparentar que a piscina está enterrada e você está vendo o mar inteiro. Você tem essa visualização mais ampla. um barquinho lá, um espaço para DJ, uma banda, um das mesas, aqui mais atrás os banheiros. Então, fica um espaço exclusivo. Ficou bem distribuído. Ótimo. E agora, pessoal, que vocês sempre ficam aí esperando, né? Falar de preço, falar de plano de pagamento para que você já se organize para comprar em seu flat aqui em pé na areia na Praia do Bessa. E aí, a gente tem uma sugestão, né, Felipe? Vamos falar aí da unidade que a gente tem mais em conta a partir. É o que a gente tem mais em conta a partir de 297. E o plano de pagamento é bem flexível. Então, a gente não coloca nem na tabela como é o plano, que a gente sempre escuta o cliente. A entrada, geralmente, uma entrada mínima de 10% e aí, a gente escuta como é que ele prefere uma parcela intercalada e sai montando algo que fique acessível, viável para ele. Aí, o plano de pagamento que você faz é durante o período de obra e na entrega um financiamento bancário ou você tem um plano de obra? Durante o período de obra, entre os 50%, então, geralmente, tem 10% de entrada e esses outros 40% ele vê se ele quer em parcelas, é igual, decalada, seis meses, anual, ele sai montando de uma forma que fique boa para o cliente. Certo. Então, a gente tem essa unidade no segundo andar, 297 e temos a cobertura, que é frente marco, 61,32 metros. E com a piscina privativa com força de vidro. Piscina privativa, gente. Olha só, na frente sul. E aí, você pode estar montando o seu plano de pagamento como a gente tem até 2 mil e... 24. 24, né? Tem dois anos ainda. Dois anos aí para você ir pagando, porque também isso ajuda muito o cliente. A gente tem visto a necessidade de você ter realmente um tempo para pagar, porque às vezes ele vai tentar se planejando, tem ainda, às vezes, está vendendo algum imóvel na cidade dele e são situações que acontecem com os nossos clientes. Então, aqui você vai conseguir se organizar durante esse prazo e pagando e aí 50% durante a obra desse valor de 903 mil, que é o valor da cobertura e 50% você pode financiar quando entregar. Exato. E durante o período de obra, correção INCC, que é o padrão, que é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, tudo que é saldo devedor, ele é corrigido pelo INCC. Certo? Então, mês a mês, vai sair no INCC e vai corrigindo. Não é, Felipe? Exatamente. Então, tem clientes que preferem anualmente fazer um plano de pagamento que fique tranquilo para ele e, eventualmente, uma vez por ano, dar uma diminuída, dar um pagamento maior. Mas a gente sempre deixa bem flexível para o cliente escolher a sua forma que melhor lhe convém. Pronto. Então, gente, a gente vai estar encerrando e eu espero que vocês tenham gostado desse empreendimento, que vocês entrem em contato porque sempre ficam dúvidas, mesmo a gente explicando, mas sempre fica alguma dúvida. Então, entre em contato com o nosso time sobre a questão da tabela. Sempre é bom, eu oriento, entrar em contato para saber a disponibilidade e valores porque mês a mês a tabela é atualizada e também aqui está bem aquecido, está vendendo bem rápido. Está vendendo bem rápido, o mercado está super aquecido. Então, entre em contato com o nosso time para saber a atualização de tabela e mais detalhes sobre o empreendimento. Inclusive, se você quiser fazer uma visita online lá no local para que você conheça a região, conheça o empreendimento que a construtora entregou para que você veja a questão de acabamento, veja como é que vai ficar o empreendimento depois de pronto, a gente está à disposição. Nosso time aqui está pronto para te atender. E eu já quero agradecer a você, o Felipe. que bom aí, foi bem tranquilo e aí eu tenho certeza que vai ter aí e vamos gerar outros negócios porque é um perfil que muitos clientes buscam nesse investimento. Eu que agradeço o convite, primeiramente, a parceria sempre com o Sinata que sempre atende os clientes de forma impecável. Então, os clientes se sentem muito confortáveis. a maioria dos nossos clientes trabalhamos juntos sempre eram de fora então os clientes sempre ficam satisfeitos e depois dão feedback ó, não conhecia ninguém ainda, uma pessoa muito bacana Sinata, gente boa demais e tal, passou tranquilidade então liga para a Sinata, converse com o pessoal da equipe dela que vocês estão muito bem atendidos. Obrigada. Então, gente, vão ter mais vídeos aí essa semana do Pernaria está recheada você vai comprar com certeza seu apartamento Pernaria se depender da agenda a gente está aqui para te ajudar, tá?